Goiânia agora tem o Observatório do Feminicídio para analisar dados e buscar alternativas para evitar outros casos. Uma das medidas é integrar as polícias e postos de saúde onde as vítimas buscam atendimento depois das agressões. O projeto de lei que cria o Observatório do Feminicídio foi sancionado esta semana pelo prefeito Rogério Cruz. O principal objetivo é coletar e analisar dados sobre feminicídios praticados ou tentados e promover a integração entre os órgãos que atuam no combate à violência contra a mulher. Quando a gente tem um dado que uma mulher, por exemplo, foi assassinada, nós muitas vezes não sabemos quantas vezes ela procurou, quantas vezes ela sofreu violência antes disso. Que mulher é essa? Onde ela mora? Ela é assistida pelo município? Ela acionou a patrulha Mulher Mais Segura? Nesta semana, uma reunião entre delegados que atuam nas delegacias da mulher de todo o estado, discutiu formas de otimizar a atuação da polícia no enfrentamento da violência contra a mulher. O intuito é concatenar ideias, entender demandas e traçar estratégias para que a gente consiga impactar mais fortemente na violência de gênero em todo o estado de Goiás. A intenção também é aumentar o diálogo com a população e abrir espaço para novas ideias de combate à violência. Que as boas práticas sejam replicadas, que surjam novas ideias para que a gente consiga otimizar os recursos, para que a gente consiga um diálogo maior entre as pessoas envolvidas nessa atuação, para que seja frutífero para todo cidadão. Os casos de violência contra a mulher crescem a cada dia e preocupam as autoridades. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do estado de Goiás no ano passado, mostram que no primeiro semestre de 2022, 37 mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o estado. Ao longo de 2021, esse número foi de 54 mulheres mortas. Na semana passada, um homem invadiu a casa da ex-mulher, cortou e deixou a mangueira do botijão de gás vazando como uma armadilha para gerar uma explosão quando ela voltasse. A vítima contou que o pior só não aconteceu porque ela sentiu um cheiro forte de gás e não acendeu a luz, o que poderia ter gerado um incêndio ou explosão. No sábado, Camila Santos, de 32 anos, foi brutalmente espancada pelo companheiro Leandro Reis, de 33, na casa em que moravam. Ela foi levada ao hospital em estado grave e internada numa UTI. Camila não resistiu e morreu na segunda-feira. Segundo o Batalhão Maria da Penha, as agressões eram antigas e frequentes. Eles viviam há seis anos, viviam juntos e a família conta que ele sempre a espancava, sempre, só que ela nunca quis denunciá-la, apesar da família insistir muito. O assassino foi preso na casa de parentes no momento do velório de Camila. Ele disse que, assim como nas outras agressões, não acreditou que a mulher pudesse morrer. Ele falou para o nosso policial que ele sempre bateu, mas ele achou que dessa vez ia ser como das outras vezes, que ela ia melhorar naturalmente. Essa união de forças é o caminho, porque se polícias, se postos de saúde, farmácias, estiverem em comunicação, essas mulheres encontram mais respaldo, né? E que encontrem também ambientes mais amistosos, nas delegacias, quando chamem a viatura, que sejam acolhidas devidamente, porque é uma situação de tanta fragilidade, medo do julgamento, tudo isso envolve uma agressão, né? Alguma coisa precisa ser feita porque a gente não pode carregar essa vergonha há de eterno, né? Não tem uma solução nunca, que é um absurdo e uma coisa lamentável e absurda e inaceitável para o Estado de Goiás.